Esse aqui que é o candidato, é o Diomar. Já tá meio velho. Eu não te quero mais aqui, Diomar. Encontra outro lugar pra você poder trabalhar. Você ainda não perdoou ela, cara? É que ela não tem, mãe. Filho? Entra. É seu irmão Diomar. Meu irmão Diomar. Apesar de ser diferente, ele é muito meio. Não é, Jay Jay? Eu sou. Mesmo sendo diferente, ele consegue ouvir uma música só uma vez e consegue tocá-la em seguida perfeitamente. A gente quer a sua ajuda pra ele participar da competição de piano. Aqui não é um show de aberrações pra gente como ele. Mas eu tô muito grata por ter você comigo aqui de novo. O Jay Jay tem um irmão agora. Só sei que eu sou um lutador. E não é só de boxe. Foca, vai. Jeb. Jeb, direto. Isso. Faz terem medo de você quando estiver pronto, véi. O Jay 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 Jay